Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo Mas hoje vamos falar de alguns futebolistas, até mesmo jogador, comentaristas, exatos Duvido você adivinhar para qual time ele torce, mas vamos lá Hoje vamos começar falando do Alex Escobar Na rede social ele fala que ele é torcedor do América do Rio Grande do Norte Mas na verdade ele torce para o Vasco, isso poucas pessoas sabem, mas foi revelado Não sabe, né? Ou na verdade quase ninguém sabe, até porque ele nunca revelou, mas ele é vascaíno Agora vamos falar do Gustavo Villani, que para mim é um dos melhores narradores na atualidade E ele é são paulino, isso poucas pessoas sabem porque ele nunca revelou, mas ele é são paulino Agora vamos falar de um ex-árbitro, José Roberto White Ex-comentarista da Globo, considerado para muitos flamenguista, mas na verdade torce para o Fluminense Pô, quem ia imaginar Fluminense, né? E o ex-árbitro e também ex-comentarista da Rede Globo, Arnaldo César Coelho, ele é flamenguista Eu até achava que ele era corintiano, mas ele é flamenguista, pô Agora vamos falar também de um grande narrador, o Kleber Machado Ele para muitos, muitas pessoas achavam que ele era corintiano Mas na verdade ele torce para o Santos, pô, nunca ia imaginar Achava que ele era corintiano também Agora vamos falar de um dos grandes apresentadores da atualidade Até porque ele está em um dos grandes reality que está tendo, né? Tiago Live Ele é são paulino Muitas pessoas não sabiam, até eu mesmo não sabia, fui pesquisar e ele é são paulino Agora vamos falar do nosso grande craque Neymar Odiado por muitos, né? Mas para mim é um grande craque Neymar é torcedor do Santos mesmo Mas na verdade não é assim desde sempre Neymar era torcedor do Palmeiras e virou torcedor do Santos Aposto, aposto ter conseguido tudo no Santos, né? Começou a carreira no Santos e tal Mas Neymar antigamente era palmeirense E aí E aí E aí E aí E aí